Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde, é você que nos acompanha pela MCATV, canal 6, Itajaí, navegantes Itapema, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br, muito obrigado também, você de qualquer parte do planeta, está começando o Tribuna na TV, 3046-6406-47, o DDD é o nosso telefone, o e-mail do programa tribunanatv, arroba tvmca.com.br. Para você interagir durante o programa, através do Facebook Tribuna na TV e no site da nossa emissora, além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, tem informações de todos os programas que são apresentados aqui e muito mais para você. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Lacerda, um grande abraço a todos também que a partir desse instante acompanha e interage também com o nosso Tribuna na TV. Sejam bem-vindos ao nosso programa, para você que acompanha a reprise, que começa sempre às 19 horas e 45 minutos, o nosso boa noite para você e para quem está online, boa tarde. E eu hoje, aliás, não hoje, mas já há alguns dias, mas o reflexo maior foi na noite passada, fiquei acompanhando televisão até por volta da meia-noite, uma coisa muito rara, televisão e internet, e acompanhando as manifestações em boa parte do Brasil, em algumas capitais, entre elas Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A manifestação, os caras pintadas, que nós não víamos há mais de 20 anos, na época do processo que buscava o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, lembrou disso? E ele acabou renunciando, o Fernando Collor de Mello. A presença do povo, do jovem, do adulto, do senhor, da senhora, do avô, mas principalmente a nossa juventude. E não são os 20 centavos de acréscimo que houve no transporte público em São Paulo, que está fazendo toda essa mobilização do povo pelo Brasil afora. Hoje vamos ter mobilização novamente e pode ter certeza que o número vai crescer. O volume de pessoas vai ser maior. Tem dois jeitos das autoridades de ouvir o povo. Uma é por bem. É no silêncio e tal, fazendo as coisas certas. A outra é por intermédio da manifestação do povo. Eu não sou favorável à baderna e ao vandalismo. Eu sou favorável à manifestação. E o que o povo está fazendo hoje resgata dentro de mim, pelo menos nesse instante, brasilidade, eu estou me sentindo feliz novamente com esse resgate de ser brasileiro, de exercer a sua cidadania. Não são os 20 centavos de acréscimo do transporte público em São Paulo. Isso vem acontecendo, não é de agora, sistematicamente. Saúde, educação, segurança, cidadania. Nós estamos cansados de pedir, de passar por eleições, de votar, de ser cidadão, de participar. Mas dá a impressão que as pessoas que são eleitas por intermédio do voto que é obrigatório, a verdade é essa, mas o voto do cidadão, chega uma hora de estanque, chega uma hora de saturação. Então chegou num nível, chegou num patamar que não dá mais para suportar, não dá mais para aguentar. E o brasileiro agora, aproveitando a mídia mundial, essa Copa das Confederações, grandes eventos esportivos que vamos ter no Brasil, de agora em diante, até 2016, para tomar uma atitude. Parabéns ao nosso povo pela atitude que está sendo tomada neste momento. Olha, eu quero, em cima desse assunto, trazer uma nota do Facebook, que a Pâmela da Fonseca Pereira, ela deixou. Ô Pâmela, eu quero dizer o seguinte, eu vou ler a sua nota, porque eu concordo plenamente com o que você colocou aqui. Plenamente não. A frase final, eu realmente vou comentar depois, porque essa é a parte que eu não concordo. E você fala de toda essa situação, diz que faz parte de movimentos sociais, há mais de 15 anos. E ela diz que se compromete, vai à rua, levanta a bandeira todos os dias, ela se empenha, coloca a cara dela, tapa. Ela nunca precisou depredar patrimônio público, nunca precisei bater em policial. Ainda não entendi, diz ela, o porquê do descontentamento. Diz ela, povo alienado que vota por combustível, benefícios pessoais, brasileirinho que só nega imposto, superfatura nota, fura fila, queima índio, desqualifica índios e negros, povinho que julga orientação sexual, rouba no mercado, no engarrafamento, passa pelo acostamento, pois é mais rápido, diz ela, né? Brasileirinho que se relaciona pelas redes sociais, não conhece seus familiares, não dá bom dia ao vizinho, patriotas que não conhecem o Brasil e na primeira oportunidade que tem, vão gastar os seus reais em terras do primeiro mundo. Gente que reclama do preço do iPhone 5 e do Playstation 4 e da calça diesel. Esse povo está reclamando. Que nova geração é essa? Diz ela. Que heróis são esses? E é esse toque aqui que eu quero terminar depois, tá? Tenho vergonha de grande parte do povo brasileiro e a corrupção política é reflexo de uma população corrupta. A verdadeira mudança vai ser ver o povo votar por conhecimento e não por benefício próprio. Herói é ser honesto hoje em dia. Bom feitor é olhar o próximo diferente, é quem pensa no conjunto. E aí, Pablo, até aqui eu concordei 100% com você, mas a sua frase final aqui eu me dou o direito de discordar e respeito a sua opinião. Cazuza deve estar se revirando no túmulo. Eu quero dizer o seguinte, um exemplo como Cazuza, um cara que diz que os heróis dele morreram de overdose, com todo respeito a tudo isso que você escreveu aqui, não me serve de exemplo. Eu acho que a população não tinha que ter Cazuza, as músicas não vão entrar nem no mérito, mas uma pessoa que teve uma vida como Cazuza, um artista, um poeta, como costumam dizer, mas que ele não sirva de exemplo para nenhuma das gerações futuras e as que estão presentes por aí. É a minha opinião. Pamela, te conheço, você sabe disso, trabalhou com a gente um tempo ainda lá na Bras da Esperança, logo no início. Está hoje trabalhando também nessa nossa atividade aí, fazendo programa, tem na internet, na televisão. Você foi muito feliz mesmo, Pamela, com o teu comentário e eu concordo. Só vou discordar do herói aqui, que eu acho que o Cazuza, se está se revirando no túmulo é porque ele gostaria de estar naquela parte da passeata que está fazendo a anarquia e a qual você não concorda. Como exemplo, Cazuza, para mim, foi um herói de barro. E herói de barro no Brasil nós temos alguns. Infelizmente, existem. Tudo isso que essa menina falou, o que você acabou de trazer aqui à baila no nosso tribuna, eu concordo quase que plenamente com ela. É verdade, o brasileiro gosta de ter o seu jeitinho de arrumar as coisas, de acertar as coisas, em todos os sentidos. Quando a gente fala que nós precisamos mudar, que o Brasil precisa mudar, eu escutei hoje a frase de um cidadão sendo entrevistado, depois disso tudo, que o Brasil volte, que o nosso Brasil volte a ser um país. Volte a ser um país. Porque nós temos essa responsabilidade. Quando a gente fala, eu canso de falar isso porque eu voto desde quando eu completei a maioridade. Vou fazer 65. Então, são mais de 40 anos votando. Nunca votei branco, nunca votei nulo. Bem que a lei me dá essa prerrogativa de chegar na hora e entender que não tem nenhum candidato à altura, não importa em que cargo, eu posso votar anular o meu voto ou posso votar branco. Mas eu nunca agi dessa forma. E respeito quem toma essa atitude de votar branco ou de votar nulo. Agora, você acaba negociando o seu voto. Você acaba fazendo uma permuta de alguma coisa no seu voto. E depois, quando as coisas não andam bem, provavelmente você é o primeiro a se manifestar contra aquilo que está acontecendo com o teu candidato que foi eleito com o teu voto fraudado. Olha, para fechar esse bloco, antes da previsão do tempo, que já vou chamar agora, só quero dizer o seguinte. A gente, muitas vezes, a gente dá a nossa opinião aqui e aqui ninguém está... Eu, pelo menos, particularmente, não quero ser de um exemplo de honestidade, de um exemplo de pessoa acima do bem e do mal. Não, eu tenho meus erros também. Não sou santo, não. Evidentemente, todos nós temos nossos erros e virtudes, defeitos. Isso tem que ficar bem claro. O fato de eu estar aqui na frente de uma câmera de televisão levando aquilo que eu penso para você, não significa que eu estou 100% certo, não. E por isso que, muitas vezes, eu faço questão aqui durante o programa e o Antônio também, a gente trazer alguns exemplos. E esse exemplo do que a Pâmela da Fonseca Pereira trouxe, quero deixar bem claro que eu concordo com ela, tirando aquela parte do Cazuza, com tudo. Eu acho que nós, brasileiros, nós temos que olhar, sabe? É aquela história, o cachorro olhar para o seu próprio rabo, só para você entender. Eu acho que a gente tem que fazer um julgamento geral de tudo o que está acontecendo e fazer uma autoavaliação de qual o meu grau de culpa dentro de tudo isso. Porque eu, como você, como todos nós, somos responsáveis pelo que está acontecendo aí. Até que ponto eu tenho responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo aí? Até que ponto eu também não sou igual a todos esses que eu estou reclamando deles? Essa autoavaliação a gente tinha que fazer também. Vamos à previsão do tempo. A meteorologia prevê um dia de sol em Itajaí, à noite com muitas nuvens. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 21. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e a previsão é de tempo firme. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 21. Em Chapecó, no oeste do estado, sol com muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima prevista é de 23. Em Joinville, o sol deve predominar. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 22. Em Tubarão, dia de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 21. Vamos para o intervalo e voltamos já. Um instante só. Música 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 Música